Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Olha, é um ato bacana, um ato pacífico, como já foi visto aqui. O pessoal aderiu como um movimento para mostrar para a população, mostrar para a Prefeitura Municipal que devemos ter de novo o retorno do nosso rodeio. Mas a gente já é sabedor que a Prefeitura já está disposta a fazer o rodeio, ajudar a fazer, no caso. E nós, esse grupo aqui, onde estou participando, que sou do lado, porque eu sou um dos grandes interessados e apaixonados pelo rodeio. Estou aqui hoje, dando a minha solidariedade, me apoiando com esse grupo, para que a gente consiga futuramente, que já é essa data marcada, saia o nosso rodeio tranquilamente, tudo dentro dos conformes e dentro da nossa capacidade. Estou muito feliz, cara. Não esperava tanta gente. Juntamos aí uma gauchada que realmente quer o rodeio. O pessoal que está reivindicando foi de maneira pacífica, como muitos duvidavam, né? Foi de maneira civilizada, de maneira organizada. Mostramos aqui que em Itapes tem gente gaúcha. Podemos dar a nossa palavra. O grande amigo Paulo Moraes pode dar a palavra dele. Então a coisa ficou confirmada. A primeira semana de março vai ter rodeio. E é o que eu digo sempre, quando se puxa para o mesmo lado, as coisas acontecem bem. Então eu agradeço essa gauchada. Agradeço a todos que participaram disso aí, né? Aos veículos que vieram de atrás, como batedor. E eu me agradei muito a ideia. Foi muito bom isso aí. Foi muito bacana, Kevin. Foi um protesto pacífico. Um protesto pacífico. Para mostrar que aqui tem homem gaúcho que aqui se quer. E tipo assim, nós estamos dando ultimato. Vamos encarar dessa maneira. Vai ter que acontecer o rodeio agora em março. Porque senão mais protestos acontecerão. E aí sim a gente pode juntar muito mais gente e a coisa acontecer de maneira maior ainda, né? Então eu agradeço essa gente. Agradeço a todos. E podem esperar que o rodeio vai se criar em março. Você tem uma estimativa de quantas pessoas participaram hoje? Tchê, me contaram lá na saída, lá em torno de 200 cavalarianos. Eu fiquei impressionado com a quantidade de gente que veio. E fiquei impressionado com a quantidade de gente que quer. E de apoiadores que vieram de moto, de carro, né? Então a gente fica muito feliz com isso. É muita gente reunida na busca do mesmo objetivo. E isso me deixa muito feliz.